Temos a oportunidade de refletir sobre um problema multidimensional, reconhecendo a complexidade e alcance dos efeitos dessas mudanças para todo o planeta. O seminário coloca luz sobre ações e caminhos que já existem, buscando a interação com a sociedade civil, trazendo ideias que promovam a mudança. No âmbito nacional, estamos unindo forças nas discussões do plano clima e também para a criação de um ODS para a cultura na Agenda 2030 da ONU. No âmbito internacional, o Ministério da Cultura está co-presidindo ao lado do Ministério da Cultura dos Emirados Árabes, o grupo de Amigos da Ação Climática Baseada na Cultura, em que se reuniu pela primeira vez durante a COP28, o ano passado, e que conta hoje com um número crescente de adesões, além de contar com a Unesco como principal parceira de conhecimento. Nós, do Ministério da Cultura, do governo do presidente Lula, acreditamos que a cultura deve ser considerada em todo o seu potencial nas discussões sobre mudanças climáticas.